Oi gente, tudo bom? Mais um dia aqui na C&A, começando um provador pra vocês. As peças estão lindas, eu não vou nem me estender muito aqui na apresentação, porque garanto, o provador está bem bacana, com as peças, eu acho que eu selecionei peças incríveis, que são versáteis e também vão pra eventos, né? Se você está procurando aí uma peça que dê pra você usar num evento e depois multiplicar também, usar muito, tem aqui muitas peças incríveis, tá? Queria lembrar, antes de começar o provador, que temos desconto na C&A, 10% de desconto com o nosso código de consultora. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar o nosso código de consultora, que é Tamiro e C, tudo minúsculo, no mínimo 10%. E está valendo, está rolando uma promoção do dia do consumidor com 30% off em todo o site ou app. Tá? Compra pelo app, gente, que o desconto está maior, está 30%. Então valendo tudo, gente, feminino, masculino, infantil, a parte de esporte, tudo, tudo com 30% off. A única coisa que você tem que fazer é colocar no carrinho produtos vendidos e entregues pela C&A e comprar R$349,00. Você vai ganhar 30% de desconto. Acho que de R$349,00 com os 30% sai R$244,00. Então assim, gente, é mais de R$100,00 de desconto. Vale super a pena. Garantam aí essa promoção pra usar, fechar o carrinho de vocês, comprar o que vocês estão com vontade, renovar a guarda-roupa da criançada. Daqui a pouco o inverno tá aí, então essa é a hora de aproveitar pra comprar roupa de inverno, pra depois ninguém ficar doida, tá? Então aproveitem muito essa promoção. E vamos lá, deixa eu falar aqui pra vocês do primeiro look. Eu encontrei o macaquinho da mesma versão daquele cru que eu mostrei aqui pra vocês. Eu encontrei dele no preto, tá, gente? Tá impecável esse macaquinho, macaquinho não, macacão. É impecável, a alcinha fina, perfeito agora pra você usar no verão. Sempre falo pra vocês que com bons complementos você usa e fica super elegante no verão. E também, né, pra mudar bastante aqui a cara dele e usar até num evento mais chique. Ainda mais essa cor preta, gente, eu boto um salto, uma bolsa bem bonita, um penteado, um batonzão. Você pode usar esse macacão num evento também, num casamento, durante o dia, por exemplo, ou até durante a noite, tá? Enfim, o decote dele, gente, eu gosto muito, porque você dá um nó aqui, então você consegue ajustar. Eu tenho um pouco de seio, né, e vestiu certinho, mas pra quem tem mais seio que eu, também vai vestir. É só ajustar aqui. Eu tô com a minha cinta, então tá aparecendo um pouquinho aqui, tem que ajustar. E eu peguei hoje no tamanho G, tá, gente? Deu certinho. O meu outro no GG, eu achei que ficou mais largo. Eu acho que esse G tá perfeito. Vestiu muito bem, não tá apertado. Eu achei que ia ficar apertado, mas não. Ficou incrível pra mim. Vou deixar todas as medidas no box de informações, tá? Medida, altura, tudo certinho. Vai tá no box de informações pra vocês. Ó, a parte de trás dele tem um zíper, tá vendo? E é isso. Tá vestindo muito bem, gente. Lindo no corpo. E aí eu coloquei com essa sandália, que é aquela que você... Chinela, né? Que eu não sou muito fã, mas... Peguei aqui, eu queria algo básico no preto. E aí eu peguei ela. Bom, gente, tá lindo. Eu amei esse macacão, perfeito. Na cor pretinha e tem também na cor cru. E aí eu trouxe aqui uma outra peça pra colocar por cima dele, pega. Eu trouxe aqui, ó, um blazer no verde, tá? É um verde muito bonito. Eu acho que é um tom mais claro do que tá aparecendo pra vocês. O verde nunca capta muito bem com a luz, né? Mas é um verde muito bonito. Tem um ombreirinho, o ombro tá bem no lugar. Tem uma estrutura muito legal. Só que ele é de tecido natural. O bolso é da cor do blazer. O bolso não, o botão é da cor do blazer. E o tecido, olha pra vocês verem mais perto, é viscose e linho. Então, são tecidos mais naturais. Então, não vai esquentar tanto. Porém, ele é forrado, tá, gente? Então, isso, esse forro acaba dando uma esquentada mais. Mas, temos aqui um tecido, né, por fora de um... De mais natural. Então, isso ajuda bastante à temperatura do corpo circular, tá? E aí, eu coloquei junto com o macacão aqui, pra vocês verem o quanto fica legal. E aí, aqui eu tiraria com certeza esse sapato e colocaria um salto incrível. Daria até pra você trabalhar. E aí, a noite, vai sair a noite com os amigos, tira. Vai pra algum evento, alguma coisa, tira. Né, dá pra usar assim. Eu amei com essa proposta, né? Faz uma base preta com o blazer por cima. E você também pode usar dessa outra forma, ó. Jogadinho em cima do ombro. Tá vendo? Dá pra usar assim. Jogadinho por cima do ombro. Fica a cara de mulheres ricas. Muito bacana. Isso aqui daria super pra você usar em um evento. Chegar assim no evento, num casamento, né, com esse blazer por cima, assim, pra tirar uma foto. Então, ficaria um luxo com um salto, uma bela de uma maquiagem, um penteado, um batonzão. Eu usaria até esse penteado que eu tô hoje, com um super batom. Hoje eu esqueci meu batom em casa. Abafa. Tá? Mas também daria pra fazer esse mood aqui. Mulheres ricas ficaria sensacional. O blazer eu peguei tamanho GG. Ele tá R$259. O macacão, já falei, né, tamanho G. Ele tá R$199 sem o nosso cupom. Então, assim, ó, com o nosso cupom, ele sai de R$200 por R$140. Então, gente, é uma belíssima de uma oportunidade, tá? No site, no Divide, no cartão, você compra como você quiser. Então, ó, tá valendo super a pena as duas peças. Essa aqui também vai sair com mega desconto. E é um blazer, assim, maravilhoso pra ter no guarda-roupa. Se você ainda não tem uma mesa cor, queria levar comigo hoje. É isso. Achei o vestido perfeito, gente. Na cor do momento. Eu adorei. Achei o caimento dele, assim, super bonito, diferenciado. Né? Então, ele tem esse toque vazio com babados e bastante movimento. Mesmo não tendo maria nenhuma. Adorei. Achei que não aumentou muito. Geralmente, quando tem muito volume de tecido embaixo, eu não curto muito. Mas esse modelo aqui, eu curti bastante. Tá? Ele é como se fosse um corset, mas apertadinho aqui em cima. E depois ele desce bem amplo, né? Combinei aqui com uma sandália nude, que eu achei linda e básica, né? Nada demais. Tirinha nude, saltinho bloco, do jeito que eu gosto. Sempre experimento esse tipo de sandália, porque vai bem com tudo. E alcinha fina, gente. Maravilhoso. E esse vestido aqui, ele é perfeito pra um evento, né? Que você tenha alguma festa, algum compromisso aí que você tenha mais arrumadinho. E dá pra usar também no dia a dia, por exemplo. Eu sempre falo pra vocês que aqui no Rio de Janeiro, no verão, é bem difícil. Às vezes você não quer pensar em um look que tá muito quente. Qualquer coisa que você pense, fica com a sensação de que vai te abafar. E aí eu sempre dou a dica de, nesses dias, usar um vestido longo com sabatilha e um cabelo preso, arrumadinho, uma maquiagem, um batom. E você tá arrumada. E esse vestido aqui casaria super. Eu também vejo bastante ele com uma rasteirinha. Usando aí no dia a dia, você tá arrumadinha, fresquinha e estilosa também, né? Com essa aparência aí de bem vestida. É uma peça que sim, dá pra aproveitar depois no dia a dia. Não precisa usar somente em eventos mais especiais. Eu sempre falo pra vocês que isso é furada. Nossas roupas têm que ser usadas todos os dias. Qualquer dia aí que você achar que deve, você tem que usar. Tem que ficar guardando nada pra ocasião especial, não. Ele é lindo, gente. O tecido dele é poliéster, tá? É com um toque mais acetinado, é um tecido mais encorpadinho. Não é super grosso, mas ele não é aquele tecido extremamente fluido, sabe? É mais... Tem aquela rigidez maior do poliéster mesmo. E atrás, ó, tem elástico. Eu peguei tamanho G e ele tá R$199 sem o nosso cupom, tá? Os botõezinhos aqui pra vocês verem de pertinho. É isso. Gente, agora deixa eu dar uma dica dessas sandálias aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essas sandálias estão na lista de R$179. São dois itens por R$179. Não é cada item R$179. São os dois itens por R$179. Basta você colocar duas peças da lista no carrinho que vai sair R$179 os dois itens, tá? Então, isso é muito legal pra você comprar um conjunto que você tá namorando por R$179. E também duas peças, duas bolsas, duas calçadas. Tem tênis pro marido, tênis pra criançada, sandália. Tem muita coisa na lista. E essas sandálias, se eu não me engano, elas estão na lista. Se tiver mesmo uma boa opção pra você comprar, eu vou até comprar. Porque eu tô precisando muito de uma sandália nude e essa tá perfeita. E tem dela no preto também. E eu tô precisando muito de sandália preta e nude. Então, eu vou aproveitar pra levar as duas pra R$179, tá? E eu sei que muita gente não dá valor às listas, gente. Mas é aí que a gente economiza muito. Então, dêem uma olhada porque tem de tudo. Tem infantil, masculino, feminino, esporte, né? A linha A, assim, tudo nessa lista tem muita coisa. Dá pra garantir já peças pras crianças agora. Vai entrar inverno, já tem algumas coisas lá pra vocês aproveitarem. Então, olhem a lista, beleza? Mas o vestido, gente, geralmente experimento os vestidos no final, né? Mas hoje eu tô tão empolgada, eu amei a seleção dos vestidos que eu trouxe. Que eu tinha que experimentar logo pra vocês. Então, primeiro, essa coisa linda aqui, vermelha. Sempre que eu uso vermelho, eu recebo muito elogio. Realmente, é uma cor que me acende bastante. Hoje tá presente na minha cartela de cores. E eu amo, né? E esse vestido tá muito nessa pegada romântica. Que eu gosto muito, né? Um dos estilos que eu me identifico. Então, sempre gosto. Tem uma alcinha aqui, ó. Bufantinha com... Bufantinha não, né? Com babadinho. Eu achei muito fofo. Esse decote aqui, que é mais coração. Mais... Com uma sapé que se recorte, assim. Como se fosse um corset. Pois ele abre, não muito, né? Não ia vazer. Muito bacana. Que dá uma valorizada na silhueta. Então, ficou lindíssimo. E aí, eu coloquei aqui do jeitinho que eu amo usar, gente. Com tênis branco. Ficou muito legal. Mas daria pra usar também com uma rasteirinha. Esse vestido aqui vai com tudo. Com um salto. Dá pra usar com um salto nude de bloco, por exemplo. E usar em um casamento durante o dia. Um evento durante o dia. Dá pra usar também no dia a dia. Ficar arrumadinha. Eu sempre falo pra vocês que o gosto está sempre arrumadinha. Mesmo em casa. Já, né? Colocar o vestido, ficar arrumadinha. E depois ir buscar filho na escola. Levar filho da escola. Você já está arrumada. Com uma rasteirinha ficaria incrível. Ou com um tênis também, ó. Dar um passeio. Visitar um parque natural. Né? Com um chapéu de palha. Isso aqui também ficaria bem interessante. Tá? E eu amei, gente. Coloquei com esse tênis branco. Que é uma novidade. Eu não tinha visto. Ele é branco. E é ali embaixo, ó. Tá vendo? Tudo de strass. A volta dele, ó. Tudo de strass. Lindíssimo. Lindíssimo. Uma plataformazinha, né? O solado dele é um pouquinho mais grosso. Maravilhoso, gente. Calçando muito bem. E ficou lindo, né? Com esse vestido. O vestido 179. Eu peguei tamanho G. Deu certinho. Tá? É. E é isso. Eu super usaria isso aqui. Também dá pra usar num culto jovem. Num culto de domingo durante o dia, né? Pela manhã. E é isso. Me contem se vocês gostaram. Eu gostei muito. Com certeza eu levaria essa peça pra casa. Ela é minha cara. Trouxe uma proposta, gente. De combinação de cor que fica extremamente elegante. E muito bacana de usar. Principalmente pra galera que não acha que tem que usar só nude e branco. Né? Então, trouxe uma opção de combinação de cor maravilhosa. E peças também incríveis, ó. Já pra vocês. Calça verde. Eu aprendi aqui na sandália. Calça verde com blusinha nude. Eu vi essa combinação de cor no Insta de uma amiga, Tati. E eu achei muito incrível. E eu gostei muito dessa combinação, dessa proposta. Coloquei aqui pra mostrar pra vocês hoje, né? Que realmente fica incrível. A cara da riqueza é uma cor mais sóbria. Não é tão, tão vibrante. Então, é uma forma de você usar a cor. É mais, vamos dizer, de uma forma mais discreta. Mais suave. Mais tranquilo. Porque hoje tá muito difícil, gente, usar a cor. Porque tem um movimento bem forte aí. Dizendo que o chique é usar tom neutro. E principalmente monocromático. Eu também não concordo com isso. Fica elegante? Fica. Monocromático? Fica elegante? Fica. Nude é bonito? É. Mas a gente também, eu acho que tem hora que a gente quer. Se expressar de uma forma, assim, mais alegre. Quer trazer as nossas cores, né? Pra nossas roupas também. E o porquê não, né? Só que tem uma galera falando que a cor não é elegante. Então, é assim, gente. Dá pra usar bastante cor e continuar elegante. Eu sempre dou essa dica de mesclar. Pega um tom. Eu geralmente uso bastante cor dessa forma. Eu pego uma peça colorida no meu guarda-roupa. E as outras peças eu uso tons mais neutros. Peças mais básicas, né? Eu sempre falo pra vocês que é legal ter o neutro, o básico, o liso. Por conta disso. Você usa uma peça aí vibrante ou estampada ou colorida. E coloca com as outras peças mais básicas, mais neutras. Fica incrível. E essa combinação de nude com esse verde, gente, eu amei. Essa blusa, eu peguei, ela tem essa pegada, parece linho. Mas é algodão, tá? O botão é da cor da blusa. Isso deixa ainda mais sofisticado. A manguinha é assim, mais bufante. A gente acha que é, se não me engano, é bucacino da manga. Mas não é bucacino, eu esqueci, gente. Não sei se é morcego. É morcego, talvez. Não lembro agora. Me conta aí embaixo se você souber. E aí, eu coloquei com uma calça. Ela é linda. Só que ela tem aqui um detalhe pra você amarrar e dar um nozinho. Eu não acho que esse detalhe, ele tem muita sofisticação. Eu acho que fica bem legal pro casual. Pro look aqui mais sério, né? Mais elegante, eu já não curti muito. Então, eu coloquei por dentro, tá? Esse laço. E até uma dica pra vocês, né? Eu gosto muito porque é uma blusa cropped pra usar com essa amarração. Mas a gente consegue usar com a calça. E fica até menos tecido pra gente colocar por dentro. Então, eu sempre dou a dica pra vocês de blusa cropped. Gosto muito pra poder usar com peça de cintura alta. Uso, inclusive, muito no meu dia a dia com short. Né? Eu uso short de cintura alta. E uma blusinha assim. Pronto. Tô arrumada no dia a dia. Sem precisar colocar muita coisa pra dentro. Se eu quiser também, com um shortinho, usar com nó e já fica legal. Porque já tá um pouco mais casual, sabe? Como eu queria pegar ela mais sofisticada, eu coloquei pra dentro. E a calça, gente, é daquele modelo que tem preta, que tem branca, que tem lilás. Tem muitas cores. E essa daqui é no verde. Perfeita. Eu quero já essa cor pra mim. Porque tá na minha palheta. É um tom que está na minha palheta. E eu acho que vai ficar incrível com as outras peças. Eu, inclusive, tenho uma blusa, uma camisa. Desse tom vai ficar lindo usar com ela. Mas já quero essa daqui de manguinha curta, né? Porque moro no Rio de Janeiro. Então, já quero. Ó, essa calça, ela tem elástico aqui atrás. O que é muito legal. Porque eu sempre falo pra vocês que eu pego o número maior. Quanto de coxa e quadril. E como tem esse elástico, ela fica mais ajustada. Tanto que essa é 46, tá? E vestiu bem aqui o meu quadril. E a cintura não ficou larga. Geralmente fica, né? Mas não ficou. E é isso, tá? A calça, se eu não me engano, é 179. A blusinha, eu não sei. Tem que ver aqui. Mas a blusinha eu peguei G. A calça, como eu já falei, é 46. Valor, vou deixar passando aqui. Porque agora eu esqueci de olhar a etiqueta. Tá tudo pra dentro. E eu coloquei a calça com salto, tá? Mas essas calças eu sempre tenho que fazer bainha. Porque eu sou baixinha, tá? E ela é bem comprida. É... Pra quem é mais alta vai ficar legal. Peguei aqui duas peças que eu estou pesquisando. Porque eu estou precisando de peças básicas mesmo pro dia a dia, sabe? Pra ficar arrumadinho em casa. Pra levar e buscar o miguel da escola. E eu estava sentindo muita dificuldade, muita falta dessas peças no meu guarda-roupa. Então eu coloquei essa regatinha aqui. Que ela é Mindset. Que pra quem não sabe, gente. Mindset é uma linha da C&A Premium, né? Que tem tecidos de qualidade. E tem também um designer diferente. Normalmente bem atemporal. E assinado normalmente por estilistas. Essas peças mais da atualidade. E muito bem cortadas. Os tecidos são muito bons. Como essa regata. Ela é tipo um tricôzinho, tá vendo? E a maioria desses tricôs são de acrílico. Tecidos sintéticos. Materiais sintéticos. E essa daqui não. Essa, por exemplo, é viscose com poliamida. Então, só de pegar, a gente vê que tem muita qualidade. E não vai esquentar nesse calor que tem feito aqui no Rio de Janeiro. Então, amei já. Só que eu peguei o G e ficou muito grande. Ela tá meio assim, tá vendo? Meio franzida. Tenho que pegar a M. Pra experimentar. E o short. Eu também tô experimentando o shortinho jeans. Gostei muito. Eu gosto desse short nesse comprimento. Tá? E eu gostei muito dessa lavagem. Liza. Não gosto de short com lavagem muito clara. Muita... É... Várias lavagens, sabe? Eu gosto assim. Lisinha. O cinto. Coloquei um cinto branco pra arrematar. Pronto, gente. Um look pro dia a dia aí. Básico e arrumadinho. Ele tem bolso. Um comprimento muito bom. Então, é isso. Esse daqui eu experimentei só porque eu quero mesmo essas peças. E também pra gostar pra vocês, né? Que pegar, assim... Fazer boas escolhas faz muita diferença. Então, o tecido dessa regata tá diferente. Então, já dá um look a mais. Uma armadinha a mais no look. E também o fato do short ser de lavagem lisa ajuda muito também nessa impressão de mais sofisticação, né? Nessa imagem de mais sofisticação. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Essas duas peças vão pro meu carrinho agora. Vocês não têm ideia. Eu amei. Primeiro, essa blusinha aqui. Que não é uma blusinha. É um body. De golinha alta. Mas eu já amei. Sempre falo dessas blusinhas de golinha alta. Que fica super elegante. E essa daqui é um bodyzinho. Com a manguinha assim. Tipo, como se fosse uma musculpte, sabe? Perfeito, gente. Pro outono, inverno agora. Pra ficar arrumadinha mesmo em casa. Com o brinco. Olha só, gente. Com o cabelinho preso. Você está elegante. A cara da riqueza. Sem muita força, sabe? Eu amo esse estilo de peça. E é um bodyzinho. Peguei no G e ficou perfeito. Tá? E aí eu coloquei com esse short no azul marinho. Que também tá vestindo muito bem. É mindset perfeito, né? As peças da mindset são incríveis. E mesmo tendo a preguinha aqui. Eu não achei que ficou ruim não. Porque o caimento tá certinho. O tamanho ficou bom. Se eu não me engano é 44. Ficou perfeito pra mim. Cintinho. Ele já vem com esse cinto. Que deu o aclamamento. Nesse look ficou extremamente elegante também. E aí, gente. No outono, inverno eu tô pronta. Tô em casa. Não tô com muito calor. Muito frio, né? Fico assim. Se eu for sair, dá pra jogar aqui uma jaqueta por cima. Dá pra jogar uma jaqueta jeans por cima. Uma jaquetinha preta. Ficaria incrível. Uma jaqueta jeans aqui, gente. Eu achei que ficaria a cara do estilo. E dá pra usar assim. Como eu tô usando no dia a dia. Com uma papete, uma rasteirinha. Ou dá pra usar também com tênis. Um tênis preto. Ou até um tênis branco. Mas eu usaria com um tênis escuro. Tá? Criação funcional. E eu já quero esse look agora pra usar no dia a dia. Principalmente esse bode, gente. Ele com certeza vai pro carrinho. O short, perfeito. Vou pensar só um pouco que eu já tenho um short jeans. Mas esse tá vestindo... Jeans não. Azul marinho, né? Mas esse tá vestindo tão bem que eu já quero. Pra ficar no dia a dia. Ao jeitinho que eu gosto. Ficar em casa, arrumadinha. Apaixonada estou. E é isso. Vamos ao último look do provador de hoje. Pra finalizar um look assim que é muito a minha cara. Eu gosto muito desse estilo, né? Que é alfaiataria com o jeans. Vocês sabem que eu amo uma peça em jeans. E gosto muito dos jeans aqui da C&A. Esse daqui, gente, é da linha Mindset. E a camisa também é Mindset perfeita, né? Porque, assim, eu quando vi a camisa, confesso que eu falei assim... Meu Deus, eu não aguento mais toda vez experimentar a camisa de listra, né? Mas a gente tá vendo muito... E eu gostei muito dessa proposta. Porque, primeiro, as listras são na vertical. Então, pra quem ainda tem resistência a usar listra, é uma excelente opção. E também temos aqui um design diferente, né? Que são listras em vários tons. Tem três tons de azul aqui. Conjunto com branco, né? Então, ficou bem diferente. A blusa, ela é mais oversized. Eu peguei tamanho G. Ela ficou, assim, mais ampla. Tá vendo? Que é a mesma proposta dela ser mais oversized. Deixei dobradinha. E coloquei um ladinho só pra dentro. Aqui não ficou certinho ajustado, por conta do alarme. Mas eu coloquei aqui tudo pra dentro. E eu gosto de sempre deixar pra fora a parte dos botões. Eu acho que o acabamento fica mais interessante, tá? A calça tá com a cintura alta. Aqui, gente, eu levaria esse tamanho mesmo. Eu peguei tamanho 44 ou 46, eu não lembro agora. Mas eu peguei esse tamanho mesmo. Porque conforme eu for usando, ela vai dar uma laceada. E eu não achei que ela estava apertada. Isso aqui, gente, ó, é a cinta. Que quando eu subir, por a calça tá mais justa, a cinta deu uma embolada aqui. Tá? Então, é mais por conta desse volume da cinta mesmo. E eu acho que quando eu lacear, vai ficar ainda mais perfeita pra mim. E o tamanho ficou certinho. Ela é uma calça reta. Tá vendo? Então, na perna ficou certinho. E esse tipo de calça, gente, valoriza muito a silhueta. Porque deixa proporcional todas as partes do corpo. Então, fica muito, muito elegante. E também equilibrado, né? Então, gostei muito. Eu amo usar, assim, né? Um ladinho pra dentro. A blusa toda, a camisa toda por dentro. Com cinto também ficaria legal. Dá pra usar uma blusa mais justa. E essa camisa aberta também ficaria incrível. Com um shortinho jeans, essa camisa aberta. Com uma regatinha. E um short jeans também ficaria incrível. E eu gostei muito de usar o jeans na lavagem clara. Pra ficar mais, assim, no tom da camisa. Acho que isso, prestar atenção nesses detalhes, faz o look ficar ainda com uma cara de mais sofisticado ainda. E achei que esse penteado, com um brilho, tudo. Do jeitinho que tá aqui, ficou a cara da elegância, tá? Coloquei com a sandalinha nude. Pra vocês verem como fica legal, gente. Preciso de uma sandália nude. E eu quero até essa calça pra poder usar justamente com a sandália. Sem precisar fazer banhinha. Quando eu quiser usar assim, acho que fica muito elegante, tá? Não vou precisar mexer no comprimento. Até porque a barra da calça é desfiadinha. Então eu quero comprar pra deixar, pra usar só com salto mesmo. Pra usar na igreja, usar num evento de trabalho. E é isso. Amei esse look, gente. E é isso.